Música Moradores de residenciais às margens da BR-364 em Rio Branco reclamam das condições das ruas. Os carros precisam ficar estacionados longe das casas porque as ruas de lama impedem o tráfego. Para fugir do problema, muitos já colocaram os imóveis à venda. Chegando no bairro, uma placa comunica os investimentos do programa Ruas do Povo. Em pavimentação e saneamento integrado, os recursos de quase 19 milhões de reais deveriam ser aplicados no local em um prazo de sete meses para a conclusão. Outras placas estão espalhadas pelo residencial, mas os moradores já perderam a expectativa de que as obras realmente cheguem um dia. Os residenciais Jacarandá, Santo Afonso e Rosa Linda ficam às margens da BR-364. Um local onde muitas famílias investiram seus recursos sonhando que traria valorização e boas condições de moradia. Andando pela região, é possível ver inúmeros imóveis à venda, casas novas e lotes prontos para edificação. Segundo moradores, houve desvalorização e quem chega para comprar desiste quando constata a precariedade na infraestrutura do bairro. Todo ano é a mesma coisa, né? Eles passam uma camada fina de asfalto aqui na avenida, passam a máquina na época do verão, chega nessa época e fica desse jeito de novo. É todo ano assim, gasta todo o dinheiro público. Por que não faz o serviço bem feito? Os moradores relatam que em ruas como esta, onde nós estamos agora, os donos dos imóveis precisam deixar os seus veículos estacionados na avenida porque não conseguem chegar até as suas casas. Até mesmo o veículo traçado tem muita dificuldade de passar por aqui. O motorista desta caminhonete achou que dava para passar e atolou. Depois de algumas tentativas, ele conseguiu sair do barro. No residencial Rosalinda, a avenida principal está apenas com a metade pavimentada. E o pouco asfalto que sobrou está sendo engolido pelos buracos. Aqui é preciso passar com cautela para não prejudicar o veículo. Fora o mato que toma conta do bairro, as ruas esburacadas e com lama dão aspecto de abandono. Segundo o Depasa, que gerencia o programa Ruas do Povo, a partir de abril, as obras iniciam na região citada pela reportagem. Serão investimentos em drenagem, rede de água e esgoto e pavimentação de ruas e calçadas.